A sensação dos paredões Joga no piseiro, toca no swing É pra bater no paredão Isso é mais de uma sensação Eu quero viver Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou E eu, bebê? Tô me amando, mas Dei a volta por cima Não quero nem saber Agora eu sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Olha a pegada de piseiro do papai É nome de barriga É nome de barriga É nome de barriga É nome de barriga Produção Mas esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanto apanhar calejou De tanto apanhar calejou Eu tô me amando, mas Dei a volta por cima Agora eu sou Sou o grande amor da minha vida Se prepara pra sofrer Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Beija Olha a pegada Olha o piseu A sensação dos paredores Quando vem essa boquinha